Olá, bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar aqui novamente, entrando na sua casa pela tela da TV, trazendo mais uma sequência de língua portuguesa. Você organizou seu material? Você sabia que eu estava chegando? Você deixou o caderno, lápis, borracha, apontador e os outros materiais que você gosta de usar bem organizados aí próximo de você? Eu tenho certeza que sim. Abra numa folha nova e anote a data de hoje, aula e escreva língua portuguesa. Música Nesta sequência, nós vamos conhecer um novo texto, uma nova história. Você está preparado? Vamos conhecer? Eu trouxe aqui a capa do nosso livro. Ela está escondida. Eu vou revelar para vocês algumas partes e nós vamos analisar essas partes, tudo bem? Então vamos começar aqui pela parte em vermelho. Nós temos o nome da autora. Ângela Lago. Tem um esqueleto aqui em cima do nome da autora. E a palavra sete. Que interessante, não é? Acompanhe aí na tela da TV algumas informações interessantes. Então nós temos ali a parte que eu revelei. E olha a curiosidade. Sorriso largo, fala mansa e olhar de belos horizontes. Ângela Lago estreou no universo dos livros para a infância nos anos de 1980. Com as obras O Fio do Riso e Sangue de Barata. Então essas são algumas informações que eu vou revelar acerca da autora ou do livro. Então nós já conhecemos a parte de cima da capa do nosso livro. O nome da autora, Ângela Lago. E tem a palavra sete. Título do livro. Vamos revelar um outro pedaço? Acho que eu vou revelar aqui embaixo. Vamos ver. Apareceram mais esqueletos. Temos dois esqueletos aqui. O que será que eles estão fazendo? Vocês conseguem enxergar? Será que eles estão fugindo de algum lugar? Será que eles estão brincando? Será que eles estão dançando? Nós temos aqui embaixo o lugar, a editor. O lugar onde o livro foi produzido, impresso e distribuído para as livrarias. Aqui está escrito Companhia das Letrinhas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livro. Acompanhe aí na tela. Olha a informação. Há esqueletos e cemitérios. Defuntos falsos ou não. Sonho e realidade que se misturam o tempo todo. Interessante essas informações, não é verdade? Vamos revelar o que falta aqui da capa do nosso livro. Será que vai aparecer o título? Vamos ver. Qual é o título? Você conhece esse livro? Você já ouviu falar dele? Será que em algum momento na escola a professora já levou esse livro para dentro da sala? Vamos conhecer mais uma informação sobre esse livro. Então, sete histórias para sacudir o esqueleto. Sete é conta de mentiroso. São casos de assombração e desperteza contados há muitos anos pelos nossos antepassados. Então vamos conhecer um pouquinho mais da autora e do livro, ok? Acompanhem comigo. A escritora é Ângela Lago. Ângela Maria Cardoso Lago, nascida em Belo Horizonte em 1945, é uma escritora e ilustradora brasileira. A maior parte de sua obra é dedicada às crianças. Em alguns de seus livros não usa palavras, apenas imagens. Entre suas obras, destaca-se Cena de Rua, premiado na França e na Bienal de Bratislava. Cena de Rua foi publicado no México, na França, nos Estados Unidos da América e no Brasil. Olha aí a capa aparecendo bem abaixo da foto da escritora. Interessante esse livro, não é? Anote aí no seu caderno, Cena de Rua, e procure assim que você puder, numa biblioteca ou no Farol do Saber. E sobre o livro? Sete histórias para sacudir o esqueleto, de Ângela Lago. Sete casos de assombração e de esperteza, colhidos na melhor tradição brasileira. Narrados numa linguagem que recria o humor, o jeito e o ritmo mineiro de contar. Há esqueletos e cemitérios, defuntos falsos ou não. Sonho e realidade em interferências mútuas de arrepiar. Mas nada disso dá medo. O suspense e o humor se combinam. As ilustrações se afinam à perfeição com o texto. Legal, não é? Interessante sempre descobrir um pouquinho mais sobre o livro. Como ele foi escrito, por que ele foi escrito. E também pesquisar um pouquinho sobre a autora. Onde ela nasceu, quais são as suas habilidades, as suas obras, outras obras. Até para que a gente possa ir atrás e conhecer também outros contos, outros livros, outras histórias. Muito bem? Então vamos lá. Agora, leia com atenção o título do texto que eu vou trabalhar com vocês. Ele se chama Dançando com o Morto. Que interessante esse título, não é? Vamos pensar sobre o título. Dançando com o Morto. E vamos brincar. Vamos brincar de bingo textual. Como que vai funcionar? Então guarda aí na sua cabeça. Dançando com o Morto. Guardou o título na cabeça? Então acompanhe agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma cartela dividida em oito partes. Então eu peguei uma folha de sulfite. Uma metade de uma folha de sulfite. Dividi ela em oito partes. E fiz os riscos dividindo essa folha de sulfite. Ok? Se você não tem um pedacinho de papel para dividir em oito partes. Mas você tem aí o seu caderno. Você pode desenhar isso no seu caderno. Então desenhe aí oito retângulos, oito quadrados, como você preferir. Se você tem a folha, usa a folha. Se não, faz no próprio caderno. Tudo bem? E depois de organizar isso, eu quero que você observe o banco de palavras e escolha oito que você acha que podem aparecer na história a partir da interpretação do título. Você se lembra do título? Dançando com o Morto. Pensando nesse título, Dançando com o Morto, quais das oito palavras podem aparecer no texto hoje? E anota uma palavra em cada quadrado aí da sua cartela. Eu vou dar um tempo para você se organizar. Você conseguiu organizar a sua cartela do bingo? Anotou as oito palavrinhas? Pensando sempre no título, Dançando com o Morto. Como que vai funcionar a nossa leitura enquanto jogamos o bingo? Então eu vou ler o texto aí na tela da sua TV. E algumas palavrinhas que estavam aí no banco de palavras estarão em vermelho. Então conforme o professor vai lendo, se aparecer uma palavrinha que você marcou, você já marca o X aí na sua cartela. Vamos ver se você conseguiu anotar oito palavras que vão aparecer no texto. Ok? No momento da leitura também, eu vou parar e fazer algumas perguntas. E eu preciso que você seja rápido e responda essas perguntas aí no seu caderno também. Vamos lá? Então, agora, Dançando com o Morto. Acompanhe na TV. Dançando com o Morto. Você percebeu, nesse primeiro trecho, nós temos a palavra viúva e dinheiro. Se você anotou qualquer um dessas duas palavras na sua cartela, faça um X. Então, a viúva estava na cozinha com o filho, contando dinheiro. E, de repente, o marido, que havia morrido fazia alguns meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a reação da família ao ver o falecido? Quando o falecido apareceu e sentou à mesa, será que a mulher sentiu medo e correu para proteger o filho? Ou será que a mulher não teve medo e perguntou o que ele queria? O que será que a mulher fez? Será que ela sentiu medo e correu para proteger o filho? Ou ela não teve medo e perguntou o que ele, ele, o morto, queria? Anotou aí rapidinho? Apontou aí na tela da sua TV? Vamos descobrir no próximo trecho qual é a hipótese correta. Acompanhe a leitura aí comigo. A mulher não se intimidou. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dá paz. Você está morto. Trate de voltar para debaixo da terra. Observe aí nesse trecho que a mulher não teve medo e perguntou o que o morto queria. Então, a opção verdadeira é essa daqui. Vamos deixar aqui em cima. Você percebeu também que já apareceu a palavra terra. Se você colocou isso na sua cartela, marque um X. Voltando ao texto. Então a mulher não se intimidou e perguntou para o marido o que você está fazendo aqui. Me dá paz. Você está morto. Volte para debaixo da terra. Aí eu pergunto para vocês, e agora, qual foi a reação do falecido? Será que ele disse que foi buscar algo que tinha esquecido em casa? Ou ele disse que se sentia vivinho e precisava fazer exercícios? O que será que o marido respondeu para a mulher quando a mulher mandou ele voltar para debaixo da terra, já que ele tinha falecido há alguns meses? Será que ele foi buscar alguma coisa que ele tinha esquecido? Ou será que ele se sentia vivo e ainda queria fazer exercícios? Marcou rapidinho aí no seu caderno? Ou então apontou na tela da TV? Então vamos descobrir no próximo trecho. Nem pensar, disse o morto. Estou me sentindo vivinho. A mulher mandou o filho buscar um espelho. Entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. Então olhem nesse trecho. Qual que era a hipótese anterior? A correta era que ele se sentia vivinho e precisava fazer exercícios. Ok? Você percebeu nesse trecho também que apareceu a palavra cadáver? Se você anotou isso na sua cartela, marque um X. Então, o morto disse que nem pensar, eu não vou voltar para o cemitério. Eu estou bem, eu estou vivo. Então a mulher mandou o filho buscar um espelho. Entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. O que o falecido está vendo no espelho? O que você acha que o falecido está vendo no espelho? Será que o morto vê a sua face abatida no espelho? Ou o morto vê a sua face feliz no espelho? Como será que o morto se viu no espelho? Será que ele se viu abatido? Ou ele se viu feliz? Anotou rapidinho no seu caderno? Ou apontou para a tela da TV? O que você acha que o morto viu no espelho? Vamos conhecer no próximo trecho. É, estou abatido. Deve ser falta de exercício, disse o falecido. E mandou o filho buscar a sanfona. E convidou a mulher para dançar. Ela, é claro, não quis saber de dançar com um defunto que cheirava pior que um gambá. O morto nem ligou. Começou a dançar sozinho. De repente, a mulher viu que um dedo dele estava caindo e ordenou. Toca mais rápido, menino. Assim que o ritmo se acelerou. E agora? Fiz uma pergunta. O que o morto viu no espelho? Ele viu a sua face abatida? Ou viu a sua face feliz? Aí no trecho que o professor acabou de ler, nós vimos que o morto se viu abatido. Não é verdade? E então, se pôs a dançar para melhorar essa sua aparência um pouquinho cadavérica. Não é verdade? Outra coisa. Você percebeu que apareceu nas palavras sanfona, gambá, defunto, menino? Se você marcou alguma dessas palavras, então anote o X aí na sua cartela. Estamos chegando quase ao fim. Então o morto estava se sentindo abatido, disse que era falta de exercícios, pediu a sanfona, o menino começou a tocar a sanfona e o morto pôs-se a dançar. Convidou a mulher, ela não quis dançar com ele, porque ele cheirava pior que um gambá, né? Mas daí, num certo momento, ela percebeu que caiu um dedo ali da mão do defunto. Então ela ordenou. Toca mais rápido, menino. Assim que o ritmo se acelerou, eu quero saber de vocês. O que aconteceu com o morto quando o ritmo acelerou? O que será que aconteceu com ele? Será que caiu outro pedaço? Ou ele dançou mais rápido ainda? O que será que aconteceu com o morto? Será que ele deixou cair outro pedaço? Ou será que ele dançou um pouquinho mais rápido? Anotou? Ou apontou pra tela da TV? Agora vamos descobrir no próximo trecho. Acompanhe aí. Caiu outro pedaço. Mas depressa que eu também vou dançar, ela resolveu. E começou a requebrar e saltar. E jogar a perna para o alto e balançar a saia. O marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher. Enquanto isso, o corpo dela, dele, desmoronava. Até que... Olha que interessante, não é? Então aí apareceram as palavras, a palavra requebrar. Você anotou essa palavra na cartela? Então marque um X. Vamos ver. O que será que aconteceu então quando tocou mais rápido a sanfona? Caiu outro pedaço ou ele dançou mais rápido? Vimos no trecho que caiu outro pedaço. Vamos deixar organizado aqui. Muito bem. Caiu outro pedaço. A esposa esperta pediu pro menino então acelerar cada vez mais e resolveu dançar junto. Pôs-se a requebrar. Querendo então que o marido também a acompanhasse. Enquanto isso, o corpo dele desmoronava. Até que... Olha a próxima. Vou parar por aqui. Ah, eu vou deixar vocês aí com esse gostinho de quero mais. Mas aí, eu não vou contar o final da história. Então eu quero saber de vocês. O que será que vai acontecer no final dessa história? Eu quero que você anote no seu caderno como você acha que termina essa história. Eu vou dar um tempinho pra você pensar. Eu quero que você anote no seu caderno como você acha que termina essa história. E aí? Quem pensou no final de uma história bem bacana? Ah, eu tô até curioso pra saber o que você acha que vai acontecer no final dessa história. Muito bem. Então nós conhecemos um pouquinho da história Dançando com o Morto. Então aqui eu recuperei um pouquinho de algumas hipóteses, né? Então a mulher não teve medo quando o morto retornou do cemitério e perguntou o que ele queria. Então o morto disse que se sentia vivinho, né? E precisava fazer exercícios, até porque tava há muito tempo, alguns meses, deitado. Não é verdade? A esposa então traz o espelho e mostra que ele tá morto. Ele não tá vivinho. E o morto vê a sua face abatida no espelho. Então ele resolve pedir a sanfona pra dançar um pouquinho e melhorar aí o seu aspecto cadavérico. Não é verdade? Então conforme ele dança vão caindo os pedaços. E a esposa esperta resolve então dançar junto pra quê? Pra que termine de desmontar o restante do corpo ali do esqueleto, do defunto. Então nós contamos a história até aí. Mas eu quero que você me ajude a organizar essas frases. Então acompanhe comigo aí, ó. Vamos ordenar os acontecimentos da história? Eu montei dez momentos da nossa história até aqui. Até o momento que o professor contou. Mas elas estão numeradas, um, dois, três, até o dez. Mas fora da ordem. A ordem não é essa. Eu quero que você leia todas essas papeletas aí que eu coloquei na tela da sua TV. E organize. Qual é a primeira? A primeira será que é a sete? Será que é a quatro? Será que é a seis? E depois o que vem em seguida. Então a ordem numérica vai ser outra. Eu quero que você descubra. Eu vou dar um tempinho e já volto. Eu vou dar um tempinho e já volto. Agora nós vamos descobrir se você montou a ordem correta. Vamos lá? O primeiro trecho é mulher e filho contam o dinheiro encontrado. Então o primeiro é o número dez. A mulher e o filho estão ali na mesa contando o dinheiro que encontraram do falecido. Depois o que acontece? Depois o falecido aparece e senta-se à mesa com eles. Não é verdade? Em seguida, a mulher manda o marido voltar para a terra. A terra aqui quer dizer, quer se referir ao cemitério, não é verdade? E depois que ela faz isso, o que acontece? O filho busca o espelho por ordem da mãe para mostrar que o falecido já tinha falecido, já tinha morrido. Depois, quando o falecido se vê no espelho, ele quer uma sanfona, porque ele diz que ele está abatido, que ele precisa fazer um pouco de exercício e ele gosta de dançar. Em seguida, o falecido convida a mulher para dançar. Será que a mulher quis dançar? Não, porque ele cheirava pior que um gambá. Depois, o falecido dança e perde um dedo. A mulher, então, se liga nessa situação e pede para o filho toca mais rápido. Então o filho precisa tocar mais rápido, porque ela já estava imaginando, tocando devagar, cair um dedo. Será que mais rápido? Desmorona o resto. Em seguida, a mulher também começa a dançar para fazer com que o marido, o defunto, também dance mais rápido, não é verdade? E terminamos a história, então, com o corpo do falecido desmoronando. Então a ordem correta é 10, 8, 4, 3, 9, 1, 6, 2, 7 e 5. Essa é a mesma ordem que você fez aí na sua casa? Eu espero que você tenha acertado. Mas contamos essa história, o professor brincou de bingo, o professor fez algumas perguntas no meio do texto. Retomei o texto com alguns trechos, né? Aí eu quero saber de vocês o seguinte. Acompanhem comigo. A viúva estava interessada em... Letra A. Ficar dançando com o morto. Letra B. Ficar com o dinheiro do morto. Ou letra C. Tocar sanfona com o filho. O que será que a mulher queria nesse texto? Será que era a letra A? Ficar dançando com o morto. Letra B. Ficar com o dinheiro do morto. Ou letra C. Tocar sanfona com o filho. Anotou aí no seu caderno? Essa é uma pergunta de resposta rápida. Eu tenho certeza que você sabe. Letra A, B ou C. Marcou? Foi rápido? Foi esperto? Foi esperta? A resposta correta é a letra B. A viúva queria ficar com o dinheiro do morto. Agora, trabalhamos com o nosso pensamento. Eu quero trazer para vocês alguns significados. Observe o trecho. A mulher não se intimidou. Dentro do texto, a palavra destacada significa. Vocês se lembram que sempre que eu apareço aqui na sua TV, eu trago significados e como que a gente descobre esses significados. Então, hoje eu vou retomar isso com vocês. Então, observe lá a nossa página do dicionário. Ela está aparecendo aí na sua TV. Vocês se lembram que eu expliquei que essas três letrinhas no canto, elas indicam que todas as palavras, ou quase todas as palavras, desta página começam com I, N, T. Então, todas, ou quase todas, começam com essas letras iniciais, I, N, T. Nós temos também aquelas palavras lá em cima, bem no centro da página. Em texto, embaixo, em transitivo. Em texto é a primeira palavra desta página. Então, vai ter o significado. E em transitivo é a última palavra desta página. Então, as palavras entre em texto e em transitivo estão todas nesta página, ok? Fizemos esse trabalho já algumas sequências anteriores. E aí, a palavra intimidou está bem ali, eu deixei grande para vocês poderem enxergar. Intimidar. Intimidou é uma variação da palavra intimidar. E ela tem dois significados. Acompanhe comigo. Então, eu trouxe para vocês aí os dois significados da palavra intimidar. Ah, então, no trecho, a mulher não se intimidou. Eu tenho essas duas possibilidades aí de significados. Aí, eu quero saber de vocês, ó. Então, no trecho, a palavra destacada sugere que... Letra A. A mulher não ficou amedrontada com a volta do falecido. Ou letra B. A mulher ficou envergonhada com a volta do falecido. Intimidar ou intimidou aí no texto, ele pode significar um ou outro lá no dicionário. Mas no texto, apenas um serve. Responda rápido. Será que é... A mulher não ficou amedrontada com a volta do falecido? Então, é a letra A. Marque aí no seu caderno. Ou letra B. A mulher ficou envergonhada com a volta do falecido. Marcou? Vamos ver se você acertou. A resposta correta é a letra A. Então, como eu expliquei pra vocês, intimidar-se ou intimidou pode significar amedrontar-se ou envergonhar-se, né? Timidez. Mas nesse texto, quando a mulher diz que não se intimidou, significa que ela não ficou amedrontada com a volta do morto, né? Será que você ficaria intimidado se um falecido voltasse? Eu ficaria, com certeza. Interessante pensar sobre as palavras. Agora observe o outro trecho. Na fala da mulher. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dá paz. Você está morto. Trate de voltar pra debaixo da terra. Dentro do texto, a palavra destacada significa... Então, a palavra destacada é miserável. Vamos observar de novo o dicionário. Acompanhe aí na tela. Então, aí está a página do dicionário. E eu tenho lá as três primeiras letras, as iniciais. M, I e R. Então, significa que nesta página, todas ou quase todas, as palavras começam com I, M e R. Mas tem aquele momento de transição, né? Depois do R vem o S, enfim. Então, observem aí, ó. A primeira palavra dessa página é mirmecologia. E a última, misofilia. Então, a gente percebe que nesta página também tem a troca de I, M e R para M e S. Ok? E está aqui a palavra miserável. Ela tem vários significados. Acompanhe comigo. Número um. Muito pobre. Palpérrimo. Número dois. Sem valor. Hells. Número três. Muito pequeno. Ínfimo. Ínfimo. Número quatro. Que ou aquele que, por sua desgraça, desperta compaixão. Desgraçado. Mísero. Infeliz. Número cinco. Que ou aquele que vive na miséria. Que tem carência de tudo. Indigente. Desvalido. Número seis. Que ou aquele que é torpe, abjeto, desprezível, patife ou canalha. E número sete. Avarento ou sovina. Nossa, quanta coisa tem para significar a palavra miserável. Significa que essa palavra, então, nós precisamos analisar bem o contexto. Como que foi usado para descobrir qual dos sete significados que cabe. Então, olha lá. Observe o que a mulher falou ao falecido quando o ouviu, retornando do cemitério. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dá paz. Você está morto. Trate de voltar para debaixo da terra. A palavra destacada indica que... Letra A. A mulher sentia muita saudade do marido. Ou letra B. A mulher sentia desprezo pelo marido. O que será que ela sentia pelo marido? Saudade ou desprezo? Quando ela fala, seu miserável, me dá paz. Você está morto. Trate de voltar para debaixo da terra. Será que ela estava se sentindo saudosa? Ou ela estava desprezando o marido? Essa também é uma pergunta para responder rapidamente. Letra A ou B. Anotou? Eu tenho certeza que vocês estão craques em analisar o significado das palavras. Vamos corrigir? Se você anotou a letra B, você acertou. Ela sentia desprezo pelo marido. Quando ela diz, seu miserável, ela não dá valor para ele. Não é verdade? Interessante, não é? Vamos em frente. Vamos analisar os sinais de pontuação utilizados pela autora. Então, olha o trecho. A mulher não se intimidou. Dois pontos. Na outra linha, travessão. O que você está fazendo aqui? Seu miserável. Observe um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Me dá paz. Ponto de exclamação. Você está morto. De novo um ponto de exclamação. Trate de voltar para debaixo da terra. Vamos analisar então essas pontuações. Algumas, eu mesmo já trabalhei com vocês. Vocês se lembram que a palavra antes aos dois pontos é uma ação. E essa ação indica uma fala ou uma própria ação de um outro personagem. Então, a mulher não se intimidou. Ou seja, ela não sentiu medo. Dois pontos. O que significa dois pontos? Que a seguir vem um novo acontecimento. Então, parágrafo. Vocês se lembram que é um parágrafo? O parágrafo começa no recuo. Vocês estão observando aí na tela? É o recuo da margem até a primeira letra e vai até o final da pontuação. Então, o parágrafo é tudo isso. Desde o recuo, passando pela primeira, segunda, terceira, até a última palavra e o último ponto. Tudo isso é um parágrafo. Então, quando eu vou colocar um travessão, eu tenho que respeitar o recuo, colocar o travessão e, em seguida, continuar com a fala do personagem. O parágrafo é tudo, desde a margem, passando pelo recuo, pela primeira palavra até a última e a pontuação. Você se lembra disso, não se lembra? E nós temos, então, o travessão, que indica a própria fala do personagem. Muito bem, isso eu estou retomando com vocês, que nós já fizemos anteriormente. Mas e aqui? Nós temos ponto de interrogação e ponto de exclamação. O que eles significam? Significa que é uma pergunta com um sentimento de surpresa. Apesar de sentir dúvida em saber o que você está fazendo aqui, ela também estava surpresa, espantada. Por quê? Porque o defunto não deveria estar ali. Ele tinha que estar no cemitério, não é verdade? E, em seguida, nós temos os pontos de exclamação. Quando ela diz, me dá paz, você está morto. Aí o sentimento dela muda. O sentimento dela é de raiva, não é verdade? Ela está irritada porque ele está lá, ela quer paz, ela quer que ele saia dali, não é verdade? Então, nós temos um ponto de exclamação isolado e temos interrogação e exclamação juntos, que me dão um outro sentido, ok? Vamos pensar sobre isso. Agora, nós vamos identificar os trechos da história com a pontuação trabalhada e relacionar com os personagens. Primeira coisa, vamos relacionar os personagens aos trechos. Então, nós temos o falecido, a mulher, o filho e o narrador. Você está observando aí? Eu coloquei a imagem deles. Não aparece no livro, mas eu coloquei também a legenda com o nome. Vocês vão usar a legenda com os nomes. Falecido, mulher, filho e narrador. Agora, acompanhe aí. Nós temos nove trechos, todos os trechos com os sinais de pontuação que eu retomei e trabalhei com vocês nessa aula. Eu quero que vocês anotem no caderno o seguinte. O trecho número um pertence a quem? Ao esqueleto? Ao narrador? Ao filho? Ou à mulher? Vocês vão fazer isso com todos os nove trechos. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Vocês relacionaram os trechos com a ação do personagem. Se é a fala do esqueleto, do filho, da esposa, da mulher ou do narrador. Agora, nós vamos organizar isso neste quadro aqui. Vocês não precisam fazer em casa. Só acompanhem comigo e vão me ajudando. Vão dizendo aí que eu escuto daqui. Então, nós temos aqui. Na minha tabela, eu tenho as falas, os trechos que têm exclamação, travação, interrogação e exclamação, que dão outro sentido de sentimento e os dois pontos. Então, vamos lá. Aqui. Você está morto. Olha o ponto aqui. Então, ele vem aqui. Quem foi que disse, você está morto? Foi a esposa. Então, em vez de eu escrever, eu vou colocar a imagem dela. Está lá. Depois, um outro trecho. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Olha o ponto aqui no final. Nós temos interrogação e exclamação. Quem disse isso? Também foi a esposa. Apesar da dúvida, ela estava bem irritada. Um outro trecho. De repente, a mulher viu que o dedo dele estava caindo e ordenou. Observem, olhem que existe uma palavra que indica a ação e em seguida vem dois pontos. Quem estava contando? Essa fala era de quem? Essa fala era do narrador. Então, está lá. Um outro trecho. Toca mais rápido, menino. Observem lá a pontuação. Quem foi que disse isso? Toca mais rápido, menino. Foi a viúva, né? A mulher. Está lá. Um outro trecho. É. Estou abatido. Deve ser falta de exercício. Disse o falecido. Aqui nós observamos o sinal de pontuação. Está no início da frase ali. Logo após o recuo. Então, é um travessão. Quem foi que disse essa fala? Estou abatido. Deve ser falta de exercício. Ali ainda tem uma dica, né? Disse o falecido. Então, aqui foi o morto. Um outro trecho. Mais depressa. Que eu também vou dançar. Ela resolveu. Também a pontuação está aqui no início. Será que foi o falecido que disse isso? Não. Ela resolveu. Então, foi a mulher. A mulher não se intimidou. Olha a pontuação. Lá no final. Também é uma fala do narrador. Me dá paz. Quem foi que disse isso? Observem a pontuação. Também demonstrando ali um sentimento muito grande, né? Me dá paz. Foi a mulher. E o último trecho. Nem pensar, disse o morto. Estou me sentindo vivinho. Também a pontuação está aqui. No início, né? Quem foi que disse? Foi o falecido. Então, o nosso quadro ficou dessa forma. Acompanhe aí. Estão observando? Muito bem. Vamos em frente agora. Observe o que cada sinal de pontuação indica nas ações dos personagens. Então, eu organizei com o quadro imantado. E veja que ali na fala do narrador indica a ação dos personagens. É o narrador que está indicando quando ele diz que a mulher não teve medo. Ou que a mulher ordenou alguma coisa. Então, os dois pontos indicam que é uma ação do personagem que vem vindo. Ali no travessão, o que indica? A fala do defunto sempre para justificar alguma coisa. Então, ele está tentando justificar que ele está se sentindo vivo, né? Que ele não está morto. Ou então, por que ele está abatido? Porque precisa de exercícios. Não é verdade? E as falas da mulher geralmente indicam um sentimento. Esse sentimento geralmente é a aflição. Então, ou ela está aflita, ou ela está com raiva, ou ela está irritada. Não é verdade? Mas você percebeu que o filho não teve fala em nenhum momento? Eu quero saber de você. Você percebeu que o filho não teve falas? Anote as ações desse personagem na história. Eu vou dar um tempinho bem rápido para você lembrar quais foram as duas ações desse personagem. E aí E aí Vamos lá. As duas ações do filho foram buscar a sanfona e tocar o instrumento rapidamente. Interessante essa aula, não é? Agora chegou aquele momento, a hora do espanto. A bruxa mortícia vai nos trazer uma lenda aqui da nossa região. Vamos ouvir. O espírito do cimetério. Em um cemitério, um grupo de jovens gostava de apostar quem pegava mais cruzes. Certo dia, uma moça muito bonita faleceu, deixando um clima sombrio no local. Semanas depois do ocorrido, um rapaz senta-se sobre o túmulo e repara numa bela garota que estava ao seu lado. Ela o desafiou a roubar uma cruz naquela noite, a sua própria. E entrega-lhe uma rosa, que ele guarda no bolso. Aquela noite, para a surpresa dele e de seus amigos, não havia nenhuma lápide e nenhuma cruz. Quando pôs-a com o bolso, teve uma terrível surpresa. A rosa havia se transformado em um pedaço de osso humano. Gostaram dessa lenda? Eu também adorei. Eu fico por aqui. Logo, logo estou de volta. Não esqueça. Seja gentil sempre. Tchau.